Agora a gente está numa outra parte aqui da Feira Ciência e Tecnologia com o pessoal do Laboratório de Ensino do Instituto de Física de São Carlos. A gente está aqui com o Bretas que vai mostrar um novo experimento, né Bretas? É, na verdade é um experimento de ondas, né? Onde a gente realiza aqui o seguinte, eu tenho um oscilador aqui, né? Esse oscilador, ele está numa frequência, no caso aqui 39.5, né? Hertz. E para essa tensão na corda, eu tenho esse modelo, né? Eu tenho nós e ventres aqui, né? Está vendo aqui, ó? Tem uma barriga aqui, ó. Um nó, né? Nó e antinó. E o que eu vou fazer? É, essa lâmpada piscando, né? Que está intensa aí, ela está na mesma frequência com que ele está oscilando. Então, você observa que vai ficar uma senoide, né? Vai ficar apenas uma linha aqui. Eu vou dar um ajustezinho e observa aí, ó. Olha lá, ó. Abaixa a câmera aqui que você vai ver que fica legal, ó. Aqui, ó, você... Eu vou mudando aqui a frequência. Pera aí, pera aí. Pera aí. Olha lá. Percebe que você vai ver aqui apenas uma linha. Não sei se a câmera está pegando direito aqui, mas... Né? Olha lá, ó. Então, eu consigo parar. Ah, tá vendo? Ó, tem aqui embaixo e lá em cima. E, na verdade, isso está... Está oscilando, né? E aí, eu vou mudando a frequência e você vai vendo os múltiplos dessa frequência, né? Eu vou alterando aqui, ó. Eu vou mexendo com amplitude. Olha lá. Desculpa, pera aí. Aqui, amplitude. Eu vou mudar a frequência aqui, ó. Eu vou na fundamental. Dois. Vamos para três, ó. Opa. Por aí. Três. E assim é sucessivamente, né? É claro que isso aqui, numa feira, a gente coloca aqui para fazer mais demonstração. Mas a gente pode medir isso de uma maneira mais técnica, né? E é interessante também, eu deixei aqui também, os ventiladores aqui, ó. É, os coolers. E quando você... Eu consigo, através da estroboscópica, saber qual velocidade, qual frequência que está girando, né? É, por exemplo, esse aqui, ó. Ele está quase parando. Não sei se a câmera está pegando aí, né? Eu vou ajustar um pouquinho a frequência aqui. Ó. Esse aqui, eu parei, quase parei ele, ó. Olha lá, ó. Esse aqui, ó. Repara esse aqui, ó. Então, eu tenho uma referência que eu coloquei aqui, a luz está piscando na mesma frequência que está girando, né? Então, eu alterei agora a frequência, ó. Eu voltei, tem um ajustezinho fino aqui, ó. Então, a estroboscópica, através da estrobo, eu controlando ela, eu consigo saber qual frequência isso está oscilando, né? O termo frequência, é interessante você observar o que é um período, né? O que é frequência. Eu tenho ali um experimento que mostra muito bem isso aqui. Vamos lá, vamos lá aqui, ó. É, eu tenho aqui um sisteminha massa-mola. Se eu coloco para oscilar isso aqui, ó. Você consegue medir essa frequência, né? Como é que você faz para medir essa frequência? Você pega um cronômetro, né? Você marca o tempo e conta essa oscilação. Então, você sabe a frequência com que isso aqui, com que o sisteminha massa-mola está oscilando. Da mesma maneira, eu tenho esse aqui também. Eu tenho um pêndulo aqui, ó. Eu ponho para oscilar. Eu sei, eu consigo medir a frequência com que isso está oscilando. Se eu mudar o... Por exemplo, eu vou mudar o comprimento dessa aqui, tá? Eu vou diminuir um pouco o comprimento. Né? Ó, eu vou soltar os dois na mesma posição. Percebe que a frequência desse aqui, ó, né? É bem maior do que o de baixo. Isso você observa com o relógio, né? O relógio é esse fundamento de pêndulos, né? O que que a pessoa faz para adiantar ou atrasar o relógio? Ela mexe na altura do pêndulo. Ela ajusta a altura do pêndulo. Ela atrasa ou adianta o relógio. Aqui eu já tenho uma aplicação, né? São pêndulos acoplados, que eu ponho para oscilar um aqui, ó. E eu transfiro. Transfero energia para esse aqui. Esse aqui para. Vai para o outro. E aí ele vai alternando aqui, tá? Esse é um assunto que é tratado na universidade, né? Mais no curso de vibrações e ondas. É um assunto mais específico, né? Mas é interessante trazer na feira para começar a despertar na juventude, né? Nos meninos, nas meninas que vêm aqui. Para se interessar por esse assunto. Eu tenho outra coisa interessante. É isso aqui, ó. Eu tenho aqui um KGF, né? Um quilograma força. Eu tenho um quilo, um metro. E o desafio é esse aqui, ó. Olha o desafio aqui. O desafio é levantar, vem para cá um pouquinho. Ó, o desafio é esse, ó. Vim aqui e levantar. Olha aí, ó. Posso tentar? É? Vim aqui e levantar. Quer tentar? Vamos lá. Olha aí, ó. Tá difícil, hein? Tá difícil. Olha aí, ó. As pessoas que estão assistindo, né? Parece que é simples, mas não é. É o princípio da alavanca, né? É, você observa essa força quando você vai fechar uma porta. Imagina aqui uma porta, onde você... Aqui é a maçaneta. Quando você vai na maçaneta, que você vai fechar a porta, você faz o mínimo de força. Mas se você vier na porta, nesse ponto, para fechar a porta, você vai fazer uma força muito grande, tá? Então, eu trago aqui mais uma provocação. É muito difícil a pessoa conseguir fazer. É que eu já tenho muito tempo nisso aqui. Então, eu faço uma força danada. Mas é o... Um KGF, tá? A gente... O pessoal vê muito por aí falando. Então, na comparação com aquele ali, onde o tamanho é menor, você faz uma força muito maior. Claro, esse aqui, ó, a pessoa vai fazer menos força. Vem aqui, ó, vem aqui, ó. Esse aqui... Vamos ver o menino se ele vai levantar. Vamos lá. Olha lá. Vamos ver? Vai. Olha aí, ó. Esse aqui levanta, né? É claro que esse aqui é a metade daquele. Então, o esforço que ele faz é bem menor. Então, por isso ele consegue levantar. O outro é bem mais difícil. Essas coisas que a gente... Esses detalhes fazem com que os curiosos aqui, né? Fiquem mais interessados pela ciência, né? É muito fácil você estar em contato com a população e mostrar alguma coisa. Mínima que seja, mas que dê um conteúdo lá na frente pra eles, né? A feira... Essa é a importância desse tipo de feira, né? É, o objetivo dessa feira, eu olho assim. Esses meninos que vêm aqui, ó. Que passam aqui, ficam olhando, prestem atenção na gente, brilham o olho. É fantástico isso, né? É cientista de amanhã. Eu fico assim, eu paro tudo pra atender eles. Porque eu vejo a semente estar ali. Eu, quando participei de feiras, né? Era desse jeito. Eu ficava doido, né? Eu tenho aqui um telefone de lata, né? Hoje o pessoal tá com o celular por aí, né? Vão telefonar? Vem aqui. Segura aqui, ó. Vamos telefonar. Tira a... Então o pessoal tá preparando agora um telefone à moda antiga aqui, ó. Você tem que esticar a corda. Aqui o conceito é a propagação da onda sonora na corda, no barbante, que eles vão falar aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir ouvir alguma coisa. Tem que esticar. A linha tem que estar esticada. Qual é seu nome? Atos. Atos. Tudo, e com você? Você sabe quem é o tio da parede? O tio Jolo. De que escola você é? Colégio Sapiens. Legal. Obrigado por ter participado. Bom, aqui a gente tá numa outra área da nossa feira com o pessoal do Student Chapter da SPAI. A SPAI é uma associação internacional de ótica e fotônica e ela tem diversos Student Chapters espalhados pelo mundo. E São Carlos, aqui no Instituto de Física, é sede de um deles. A gente tá aqui com a Ila e com a Carol, que são representantes do Chapter aqui de São Carlos. E o Chapter fez uma ação muito legal desde o ano passado, do ano internacional da luz, e continua, pra explicar a ótica física pros deficientes visuais. Não é isso, Carol? Ila. Isso, a gente pensou que poderia sim, a gente podia contribuir, já que a gente tá sempre pensando em difusão e facilitar a aprendizagem, né, inclusão social. Então a gente elaborou, né, o conjunto de alunos elaborou uma série de painéis táteis visuais, todos esses, como pode ser visto aqui do lado, pra ensinar ótica especialmente pras pessoas que têm algum tipo de deficiência visual. Então, os painéis abordam diversos temas da área da ótica, né, como se forma a visão, como funcionam lentes, justamente pra ver se com esses elementos táteis visuais é possível facilitar a aprendizagem de ótica pra esses alunos. Não, é isso mesmo. Então, mesmo as pessoas que não são deficientes visuais, elas podem vir aqui e experienciar, né, porque é tudo tátil, então é uma nova forma de se ensinar essa área da ótica, que não é tão simples, né, são fenômenos bem complexos, que mesmo às vezes quem consegue, o vidente, né, que vê no livro, tem dificuldade. Então, esses painéis estão aqui pra facilitar a vida de todo mundo. E aqui é uma amostra, né, são apenas seis painéis, de um total de 27, e que atualmente eles, os 27 painéis estão expostos hoje no Museu das Ciências aqui de São Carlos, Mário Tolentino, e tá aberto pra visitação lá, bem completo, tem até descrição audiovisual, então é bem legal pra quem tiver interessado em aprender um pouquinho mais sobre ótica. Bom, então aqui a gente tem um painel de reflexão e refração. Então aqui ele mostra esses dois fenômenos da luz, a reflexão e a refração. Então aqui a gente pode ver um pedaço de metal que vai representar o espelho e um fio que vai mostrar a trajetória da luz. Então o fio vem, bate no espelho e reflete. Então aqui a gente tem a normal, mostrando então que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Aqui do lado a gente tem o exemplo de refração. Então pra mostrar meios diferentes, a gente fez o meio A sendo o ar e o meio B sendo esse acrílico. Quando o raio de luz entra na interface desses dois meios, por causa da diferença de índice de refração, o ângulo de saída com relação ao normal vai ser diferente do que o ângulo de entrada, justamente por causa da diferença do índice de refração desses dois meios. Aqui então a gente tem um pouquinho mais sobre a reflexão da luz. Então aqui a gente tá mostrando um espelho plano e um objeto representado pela seta laranja com textura rugosa. Então aqui são alguns raios de luz que vão ser refletidos desse objeto e vão em direção ao espelho. Então aqui são as trajetórias que os raios podem fazer. Então ele entra paralelo e aqui é um prolongamento do raio de luz, o raio imaginário. E aqui o raio que entra pelo centro vai ser refletido e aqui o prolongamento desse raio. E aqui é onde então vai ser formada a imagem desse objeto, num espelho plano. Aqui a gente tem um exemplo de um espelho côncavo, que vai aqui um objeto então de novo com a textura rugosa, os mesmos raios que vão sair do objeto e vão em direção ao espelho. E por causa da curvatura do espelho, esses raios vão se refletir de forma diferente do espelho plano. Então o que entra paralelo vai sair pelo foco e o que entra pelo vértice vai sair com o mesmo ângulo. Então onde eles se cruzam vai ter a formação da imagem, que nesse caso é menor e invertida. E a gente pode ver essa seta imagem, ela tem uma textura diferente para diferenciar entre a imagem e o objeto. E aqui por fim, um outro exemplo de espelho côncavo, quando o objeto está posicionado no centro de curvatura do espelho. Então por causa desse posicionamento, os raios vão se refletir de formas diferentes e a imagem vai, quer dizer, os raios se refletem da mesma forma, o que entra paralelo sai pelo foco e o que entra pelo vértice sai com o mesmo ângulo, só que eles vão se cruzar em um ponto diferente. Ou seja, nesse caso, o reflexo, a imagem é formada, é invertida e do mesmo tamanho do objeto, na mesma posição. Esse daqui é um painel para mostrar, explicar um pouquinho das eficiências do olho. Aqui a gente tem, então, o desenho do olho, o globo ocular. Aqui, nessa miçanga aqui, está representada a retina. Isso daqui é o objeto que a gente vai estudar e aqui são dois elásticos que mostram a direção da luz sendo refletida e entrando no olho para a formação dessa imagem. Então aqui a gente tem os dois casos de deficiências do olho, a miopia e a hipermetropia. No caso da miopia, aqui está o objeto. Na miopia, a imagem é formada antes da retina. Normalmente, num olho saudável, a formação da imagem ocorre na retina. No olho míope, essa imagem é formada antes e não aqui. Então, no caso do olho míope, o óculos que a pessoa deveria usar seria um óculos composto por uma lente divergente. Quando a lente divergente está posicionada na frente do olho, ela vai jogar a imagem do objeto para trás, no lugar certo onde deveria estar, que é na retina. Já no caso do olho hipermétrope, essa imagem é formada atrás do olho. Então, no caso do olho hipermétrope, para a correção da imagem, a gente usa uma lente convergente, que ela vai trazer mais para frente a imagem desse objeto jogando para a retina, onde ela deve realmente ser formada e a imagem fica focada e não desfocada.